Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 a hora acaba investindo conteúdo né galera não quer que seja um investimento para alugar que eu vou ganhar dinheiro com aluguel não mas é um investimento onde vai gerar conteúdo tá se gerando conteúdo Carol da mansão tá ali ó menino ali 24 horas a nossa Davi tá aí no comando canal monetizou para ainda não né segunda-feira canal monetizado o caraca aí eu investi na câmera no computador então foi investimento alto aqui galera câmara computador só que um setup Zinho desse aqui hoje atualmente com o dólar alta uns 20 pau setup com a lente é o hoje foi só eu li e você vai beber cerveja também você bebe o que tudo né cachaça álcool diesel e então é isso pai chevezão aí pai chevosa cara eu tô feliz que você tá aqui do meu lado eu tenho admiração para você que vai além do YouTube Twitch sei lá o que que você faz da vida mais aí não a gente já passou já quase foi preso fala isso aí saiu outro vídeo né galera tem um vídeo aí no meu canal a gente gravou nem sei o título do vídeo eu e chefe na gringa hoje a gente pode falar que a gente quase foi preso deportado expulso do país mas estamos aqui para contar esse vídeo nesse vídeo aí eu ia competir em no próximo mês não era caralho falou em prisão pai olhou torto pra ele já vai comprar aqui que eu tô querendo vender quanto pai já fica aí não mas a gente fala agora é sério sério mesmo tô precisando tô querendo vender não eu já comprei eu tenho duas dessas não quero nem saber o preço é minha é 200 mil não é essa aqui é a brava a gente vai começar faz o seguinte empresta o Gerson por duas semanas o que ele eu tenho eu emprestar o Gerson não eu te empresto pela câmera é tô valendo mulher tu tá valorizado chega batendo você faz o conteúdo com ele tá tudo certo aqui que você veio fazer em São Paulo aí pai eu tava montando suspensão aqui mas carro você comprou esse mês aí qual foi tem uns dois meses três no máximo vendeu a l200 foi vai l200 o Camaro só tá com ele agora tô com ele com a montanazinha de som isso mesmo então é isso galera que vizinho aí tá com nós veio conhecer depois de tempo só vai mal ele sabe mas só vai quando o o sol amanhecer isso já é de lei pai só vai quando quando o sol amanhecer mas você pega ele nascer o chevós aqui na cerveja hoje merece galera compartilhar com meus amigos aí né tá o Maikudu ali ó tá resolvendo o B.O. do empresário do Hungria resolvendo os B.O.zinho lá tá resolvendo os B.O.zinho lá o Hungria era pra vir inclusive o Hungria foi na mansão na obra só que a gente não gravou não se ele tava com namorada tal não se sentiu à vontade também não puxei nada então chevós que aí a loira do tem a loira da polônia da polonesa e você é um outro lugar aí não vou vou achar um lugar a Suíça a loira da Suíça vou ler mais aleatório que você pode ver na vida e aí minha filha veio ver a mansão hype aí olá vem aqui te ver tava com saudades né tá bem você tava de Fortaleza só curtindo só curtindo não trabalhando trabalhando e o pai gostou da mansão hype aí adorou quer voltar já viu quer voltar falou coisas boas produtivas gostou daqui que eu tive que ir trabalhando também não corre não para e gostou do pessoal aí sim você das meninas também super simpático tá lascada galera vai usar você de conteúdo aí até umas horas eu vai a câmera já tá usando vários assuntos eita então tá lascada então é isso galera chegou pizza para nós nós também já o pizza aí fortalecendo nós comeu pizza comi chocolate chocolate a pura mano é puro suco do milho verde é Nutella então é isso eles vão pesado ou chefe qual a chance desse cara botar o eu chefe quantos dias eu entrei 45 dias para sair o abdômen para sair o abdômen nunca né pai rapaz nessa pegadinha que tu tá indo velho eu vou apostando contra tu quer apostar a favor dele desde o início eu passei contra eu também tô contra eu também tô contra então se eu perder vou ter que tatuar e eu sou o abdômen já adianta porra não adianta porra vou fazer logo você tem que fazer a nossa índia aí tá comendo nossa comendo a saí índia é só de bom tá provando a saí então é isso hoje o pessoal vai dar uma dispersada sabadão você vê que mesmo dispersando a galera tá com um sonzinho tranquilo você viu que a mansão agora tem várias loiras tem loira polonesa você é loira do braz e tem a loira da Suíça né loira do braz é loira de São Paulo só tem agora agora você viu vou trazer umas morena também tem amiga loira não pode fazer mais loira você quer uma loira original né olho claro todos aqui são originais não sei eu tenho olho claro eu tenho olho claro a Renata tem olho claro então é isso galera hoje é sabadão aí coloquei as motocas no meio da sala hoje foi dia mano que eu volto comemorar um pouco porque eu fechei dois contratos os dois contratos das duas mansões né o Dalton nosso puro que ajudou isso acontecer os contratos feitos então o máximo terça-feira aí já já tem somos teoricamente proprietários aí por um determinado momento tempo fechamos foi uma escolha um investimento no meio de uma crise eu falei deixei de comprar um carro realmente quando eu fui tava postando conteúdo do carro eu ia comprar um carro para colocar conteúdo acho que um youtuber acho não um youtuber tem que ter um carro que chega você vê que o clone tem um áudio TT e eu tenho um carro para sabe para ter para a galera pô quem é esse cara do do camaro rosa aí no Guarujá né então eu segurei um pouco possivelmente até final do ano a gente vai correr atrás disso né então só queria agradecer aí mano casa cheia cheia de amigos parceiros pessoas que eu queria conhecer queria conhecer o Clemin aí ele veio diretamente Brasília para estar com a gente aí tava em São Paulo veio para cá tá com a gente então mano só progresso aí nas ideias agradecer todo mundo que tava junto aí chevós que eu também chevão tentava de Jaguar mano o Jaguarzão do cheve o Jaguarzão lá mas tá de jipe que três tá de bom tamanho sou muito grato pelo que eu tenho porque eu sou porque eu me tornei é isso mano sabadão normal eu não sou hype 8 E aí i i Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma